Olá, hoje é dia de anúncio aqui no canal, mais um anúncio, pois é, o show business aí acontecendo, as coisas começam a ficar mais acirradas, digamos assim, começam a aparecer mais anúncios, e aí eu criei o canal pra falar não só de artista que vem, artista que não vem, né, nessa pandemia teve uns aí que cancelaram e tal, mas também coisas relativas ao show business, né, tudo que é serviço e tal, mas hoje é anúncio, tá bom? Então, palpites, já sabe do que eu vou falar? Pois é, então liga a notificação, se inscreve, liga a notificação, tem muito vídeo legal aí no canal, dá uma olhadinha, e eu tenho também uma novidade pra você, tá bom? Você que tá aí me acompanhando, aliás, um abraço aí, você que tá chegando aí, me acompanhando aí, nessa transmissão do YouTube, mas eu tenho uma outra novidade também, que agora você pode ser membro aqui do canal, membro do canal, dá uma olhada aí, vou deixar na descrição aí do vídeo o link, você dá uma olhada, são várias opções, várias formas de você ser membro do canal, tem várias vantagens, vai se fazer uma live exclusiva comigo, chat, enfim, informações, uma aproximação maior comigo, então, seja membro do canal, dá uma olhada, que vai valer a pena, tô te dizendo, vai valer a pena, hein? Bom, é, também quero mandar um abraço pra quem tá chegando aí das redes sociais, arroba Twitter, é, arroba Instagram, meu Twitter é arroba JN Fresh, meu Instagram é igualmente JN Fresh, tá bom? E tô no pingback, pingback.com, barra, fleche, ifem, escreve, tem um texto quentinho lá, hein? Tem um texto quentinho, dá uma olhada, vocês me pautaram esse texto, tá? Que a ideia é essa, você entra, colabora, vira membro também, e você pauta os textos, tá? O que você quer, sobre o que você quer que eu escreva? Então, é, dá uma olhada lá, pingback.com, barra, fleche, ifem, escreve, e também dá uma olhada no apoia.se, apoia.se, barra, JN Flash, lá você também colabora comigo, e recebe dicas minhas e as principais notícias simultaneamente no seu e-mail, não vai perder nada. Então, apoia.se, barra, JN Flash, JN F L E S C H. Bom, é, mas vamos a um anúncio aí, é o seguinte. Tem aí, mais um line-up para ser divulgado futuramente, breve. Eu vou falar para vocês um dos nomes do Lollapalooza. Lollapalooza, que estava marcado para abril de 2020, e aí chegou a pandemia, tal, chegou adiamento, foi para dezembro, bom, novas datas, 25, 26 e 27 de março de 2022, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ok? O festival ainda não falou sobre ingressos, se vai manter o valor cobrado anteriormente, se vai ter mudança e tal. Até anotei, aqui em 2020, os ingressos custavam a partir de R$ 360,00, né? E tinha o Lolladouble, né? Que valia para dois dias de festival, por R$ 750,00. Bom, então vamos lá, a venda dos ingressos vai ser, provavelmente, pelo site da Tickets for Fun, né? E aí tem, enfim, tem a taxa de conveniência, como vocês sabem, mas ok. É tudo dentro de normas, enfim. Ah, antes de fazer o anúncio, só mais um minutinho, só mais um minutinho, eu queria agradecer aos fãs do MySkin, que eu anunciei aqui. Tem um vídeo aí no canal, agora que você já se inscreveu, ligou a notificação, tem um vídeo aí, o MySkin, um vídeo anterior meu. Muito obrigado aí, 6 mil visualizações. Só gostou do anúncio do MySkin, né? Pois é, muito legal, muito obrigado aí, você que é fã do MySkin. E agora, você que é fã de outra atração, só que agora é Lollapalooza. Então, presta atenção. Então, você já sabe que vai ter mais uma porção de rock no Lollapalooza. Turnstil vai tocar no Lolla, não sei o dia, depois a gente vai saber quando sair o line-up. Mas eu não sei se quando sair o line-up eles informam o dia, acho que informam todas as atuações e depois dividem os dias. Então, assim, não sei o dia. Eu imagino com quem vai tocar, mas eu vou ficar aqui chutando, né? Então, Turnstil, que eu sei que muita gente que me segue gosta, está no Lollapalooza, tá bom? Você que é fã aí, conhece gente que gosta, dá o toque, avisa aí. Turnstil vai tocar no Lolla. Flash falou, estou antecipando aí. Se eu souber de mais alguma coisa, eu venho aqui e falo também para vocês, como eu faço sempre, ok? Fica um grande abraço do Flash.